Você sonha em ter as melhores skins CSGO? Então entra já, shinkclub.com.br Compre seus skins por boleto Ahem, desculpa galera, então bem a intro aqui de vocês Mas o Wallace da Steam Club pediu pra eu dar um recado pra vocês Que não tá mais vendendo por boleto, tá? Eu não sei os motivos, isso é só com ele Então continua a intro aí Depósito em conta ou até parcelado no cartão de crédito com toda a segurança Hey guys, aqui quem fala é o Rick E bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu tô aqui pra trazer um vídeo de um mapa de CSGO Foi um dos poucos mapas que eu encontrei que tinha uma história por trás É... ele é um mapa que... ele é inspirado em Minecraft Não dá nem falar que é inspirado, né? Ele é feito totalmente com textura de Minecraft e tudo mais de Minecraft E... então tecnicamente eu tô pagando uma promessa aí, né? Da live do Fires Que eu deveria gravar Minecraft pro canal Um vídeo de pelo menos 3 minutos Se você quiser saber quando vai ter live do Fires, né? Na descrição tem um link aí pro grupo dele no Facebook Lá vai ter eu, vai ter o Fires, vai ter o Choque, vai ter o RDS O RDS é lindo, galera Desculpa, eu tenho que falar isso Porque o cara... RDS Só pra não ter que fingir o começo Que eu não sabia É... eu sei, eu abri o mapa Eu fui até a parte da cerca E eu sei que a parte da cerca é filha da puta Eu espero que o mapa inteiro seja daquele jeito Vocês vão entender Eu acho que eu vou dar bastante rage no meio do vídeo E é isso que vocês gostam Que eu tô ligado Vocês são bem filhos da... Então bora pro vídeo Bom, galera Então o mapa é este daqui Vocês estão vendo Que mapa belo, né? Feito em Minecraft Eu... eu... Toda vez que eu olho pra essa porra desse mato Eu tento cortar ele Mas tudo bem Mas então Eu disse que eu vim até essa parte da cerca Aqui Eu já tentei passar aqui De outra forma Mas ó Não dá pra passar Tem que passar aqui pela cerca E como eu disse pra vocês A cerca é bem filha da... Ó, eu quebro aqui Eu tô ligado que eu tenho que passar Bem aqui no meio dessa porra Mas... eu morro Eu não entendi até agora Por que que eu morro, tá ligado? Ó, vou passar aqui Beleza Virei, 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 virei Ó, vocês estão ouvindo um barulho Ó, voltei aqui no... no começo É... com o Godmode desligado E aí então eu vou tentar passar aqui de novo Pera aí, deixa eu colocar mais volume Pra vocês se assustarem junto comigo aqui Então agora nós vamos passar de vez essa porra aqui Ah, puta merda Véi É... é bizarço Não dá um motivo Não dá uma explicação pra você ter morrido ali Se nem se você morreu Tá ligado? Você não... ó Vou tentar passar devagarzinho Eu peguei minha... minha alpe ali Olha que alpe linda Se você não viu eu ganhando ela no último vídeo Você vai lá assistir Aí, beleza Passei de boa Primeira vez que eu consigo passar Sério Então agora vamos... Dá pra pular ali? Bom Aparentemente a água também mata Ah, que beleza Então... Caraca Mano Que que não mata? Então beleza Bora... bora agora... Passar aqui de novo Eu percebi que eu tenho que ir aqui, ó No shift Se eu correr aqui em cima Que? Beleza, passamos Então eu acho que o único caminho válido Já que eu não posso pular ali É indo aqui pelas vitórias rédeas, né? Então... Opa Opa Eu tô ligado que a água mata Opa 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 GG GG Ó Nem pula aí na última Bagulho aqui Velho, o cara é mito O cara é o... É o fundo... Desse... Da nova era Quê? Então agora vamos pular aqui Porra Não Vou ter que voltar desde o zero Velho Então agora Pular na vitória rédea Caralho Porra Ah Beleza Então agora Pula aqui Pula aqui Pula aqui 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 E aqui Nossa Supimpa Agora dá um pulinho aqui Supimpa Agora é só ir pra lá Quê? Ah não, mano Não Ah, sério que eu vou ter que fazer tudo o caminho de novo, velho? Nossa Nossa Ah Tava no fim Tava no fim, velho Não, não Aê Porra Consegui Agora sa... Uh Uh Opa Ali O buraco que se abriu Tá ali ainda Pelo menos isso Senão não terei noção Vamos pegar um carvão Caralho Os caras fizeram um carvão realista aqui Pera aí Vamos com cuidado Pra gente não Não cair em algum buraco Ó Tem esse buraco aqui Mas aparentemente é o único caminho E embaixo tem água Mas a água mata aqui, velho Tanto que eu caí na água lá aquela hora e morri Vai, vamos Vamos ter que se jogar aqui Foda-se Vai Uh Tá Tá, tenho quatro caminhos Como que eu vou saber Ó Vamos pelo da... What the fuck Vamos pelo... Ué Vou sair da água sem nem pular direito Mas vamos aqui pelo da teia de aranha Tá Tem dois caminhos pelo da teia de aranha Sempre pra direita Sempre pra direita Então vamos Vamos Vim pra cá Uh Tem um baú aqui, ó Tá Eu vou assumir Eu tentei abrir ele de verdade Uh Tá Caralho Isso é louco Por que será que eu acho Que se eu ficar na frente desse carrinho Eu morro Não sei Será que é só porque esse mapa Tudo me mata Tá Eu tô achando que eu vou ter que ir aqui Onde tem a sepulto desse carrinho Rápido Para Caralho Caralho Pelo menos eu não morro Corre 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 Uh Não, 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 não Não Me leva pra cá então Uh Beleza Se a seta tá dizendo que é pra lá É pra lá Não deveria ser pra lá Então Se eu subir aqui Tentar quebrar Era pra lá É Lá, 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 lá Ninguém tá vendo nada Ó Apareci aqui, ó Nossa Tô Tô na caverna Sou rápido Eu acho que pelo caminho da teia de aranha Era mais rápido, né Era vindo pra cá Vindo pra Não, não era pra cá não Pera aí Ah Garoto Agora que eu entendi, ó Eu vou ter que ficar pulando assim Caralho Que horrível fazer isso Ô E se eu pular ali Ah não, não cabe Eu Embora seja dois blocos Uh Uh Ah Não 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 Caralho Tá, vai Sobe aqui Pula aqui Ah Não Corno Sobe Ah 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 Tá, passa aqui Ah Não Mas não tô ficando Pula 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 Tá, agora vai Agora, ó Agora vai Agora vai, ó Ah Não, na moral Na moral, galera É, peraí Deixa eu só Voei mesmo Foda-se Galera Então é isso, galera É Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não sei porque vocês gostariam Além do motivo vocês gostam de ver as pessoas se fuderem Mas o mapa vai tá aí na descrição O grupo do Fireys também vai tá aí na descrição Então, é isso, galera Se você gostou Você deixa o seu like aí Pelo menos pelo Por ter me visto puto da vida Você deixa o seu like Se você gostou bastante Deixa o seu favorito E também se inscreve no canal Caso você não seja inscrito E comenta aí o que você achou E se você quiser que eu vá até o final do mapa Né Que eu faça É Uma continuação Desse vídeo Então é isso, galera Um abraço E Fui Fui É É...